Gol do Universidade Católica, Santiago Silva recebeu na entrada da área e chutou no canto do Everton para abrir o placar, 1x0. Veja aí o gol da Católica, o furacão precisava da vitória, jogando na casa do adversário, diga Rodrigo. Os dois times precisavam, a Católica também, por isso que o jogo foi também muito interessante. Aí já segundo tempo, 30 minutos, o Carlos Alberto saiu de 3 e cruzou para o Eduardo da Silva deixar tudo igual, 1x1. O resultado ainda não servia para o Atlético, mas já apontava para a reação do furacão. O furacão passou pelo Capiatá fora, venceu o San Lorenzo fora, está melhor fora de casa do que em casa, diferentemente do que acontecia no ano passado, quando vencia quase todo mundo na arena e perdia fora. Olha aí a virada do Atlético Paranaense, virada heróica, Douglas Coutinho recebeu do Nicão, saiu da marcação e virou para o furacão, 2x1. Você vê contra-ataque, né? A Católica estava em cima, precisando da vitória e olha o campo inteiro que o Douglas Coutinho encontrou para fazer o gol da virada. Veja novamente o gol da virada do furacão. Correu bastante ele ali, né? E esse gol pressionou demais o Flamengo, né? O Flamengo certamente recebeu a notícia da virada do furacão, ficou numa situação difícil. Agora o Noir pegou da entrada da área e deixou tudo igual, é assim mesmo que fala o nome dele? Noir, Noir fez o gol de empate da Católica, tirava novamente das oitavas o Atlético Paranaense, 2x2. Isso aí não servia para o furacão, mas ajudava o Flamengo que estava pressionado pelo San Lorenzo lá no outro jogo. Bola na forquilha, sem chance de defesa. Mas aí o Jonathan tocou para o Carlos Alberto chutar com categoria e fazer o gol da vitória. Que vitória do Atlético Paranaense com o gol do veterano Carlos Alberto. Que vitória do Atlético Paranaense com o gol da vitória.